E aí filhotinhos, eu sou a Nia, vou se gravando mais um vídeo pra vocês de Roblox E esse aqui com o meu pai Fala galerinha E eu estou aqui no Break Even É isso aí galera, e hoje a gente vai fazer o que filhona? A gente vai fazer a Márcia e o Urso A Márcia e o Urso? A Márcia e o Urso galera A Márcia e o Urso A Márcia e o Urso galera, é isso aí, a gente vai tentar fazer a Márcia e o Urso Pra gente poder fazer mais historinhas aqui galera A gente tá colocando um monte de personagem novo aí Pra gente trazer um monte de historinha muito top pra vocês galera É mesmo Vocês querem que a gente faça a historinha da Márcia e do Urso? Eu acho que sim Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários aqui embaixo Se vocês querem que a gente faça a historinha da Márcia e do Urso E logo logo a gente vai estar trazendo a historinha da Mônica de novo galera Tem uma historinha maneira que a gente vai fazer né filha? Uhum Pode contar pra eles rapidinho o que que é? Não, não pode Deixa eu contar pô Não, não pode Vou contar, vou contar galera Não pode Tá bom, tá bom, tá bom Vou contar então não Porque a Aninha não deixou galera Mas no próximo vídeo vocês vão ver qual a historinha que vai ser Vai ser bem maneiro É mesmo Então a gente tem que fazer o que filhona? A gente tem que primeiro ir pro acampamento né Botar nossas barraquinhas lá no acampamento Porque eles moram meio que no acampamento, não é? Deixa eu arrancar esse troço aqui, é mesmo? Caramba filha O que? Não tá na hora de fazer isso não Guarda isso, vambora pro acampamento É terra Enquanto a gente vai indo Eu vou deixar o likeinho falar Pode ser? É Porque o likeinho enche o saco aqui galera Fica cutucando Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Então beleza Likeinho, pode vir likeinho E aí filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like filhotinho É isso aí galera Chegamos, chegamos Agora a gente vai esperar ficar de dia né galera Porque o sol já tá se pondo já Então a gente vai ter que dormir aqui E depois a gente vai se vestir de macho e urso É Ó já a Leoninha já acendeu o fogo aqui já Vai acender o outro também Pra que? Pode ficar desse lado aqui mano Qual lado você vai ficar? Dos dois Dos dois? Então eu vou fazer a barquinha no meio aqui ó Eu vou pegar minha barraca galera Galerinha não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Beleza galerinha? É mesmo Pra ajudar a gente aí Agora a gente vai mimir Daqui a pouco a gente acorda E vai virar macho e urso A Leoninha já tá dormindo? Ah tá, tá acordada ainda Vamos dormir, vamos dormir filho Essa barraca é minha mano Eu quero dormir com você Ah tá, tá Então beleza Vamos dormir Deixa eu pegar aqui o meu Meu negocinho E tal Isso É um homie menino? Ô filha, ô filha, ô filha Acho que eu não vou aguentar esperar não Acorda aí mano Acorda aí mano Acorda aí, acorda aí Acorda aí filho Acorda aí, acorda aí Rapidinho, rapidinho, rapidinho Deixa eu falar com você rapidinho Oi Acho que a loja de roupa Acho que a loja de roupa tá aberta ainda Vamos lá logo se trocar Porque eu tô muito ansioso pra se trocar E virar e virar urso logo Ô pai Ô pai O que? Olha aqui Essa cama tá ali É porque tem... Que isso? Ih galera, minha cama subiu mano Ah tá, é porque eu tô clicando em tudo quanto é lugar aqui com minha cama galera Melhor a gente esperar Não, vamos lá logo Vamos lá logo Por favor, por favor Tá fechado Eu tô dormindo aqui em cima do telhado aqui ó Do negócio Tá bom, então Vamos ficar olhando pra lua então Eu vou acelerar o vídeo pro dia chegar mais rápido ainda, beleza? Beleza Você vai deitar aqui em cima comigo? Então tá bom No dia seguinte Filha, 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 filha Ô filho, ô filho, ô filha, filha, filha Tá na hora, tá na hora Vamos logo Que na hora? Vamos logo A gente vai se transformar na marcha e no urso Vamos, vamos Bora, 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 bora Meu Deus, eu tava com tanto sono Eu tava ansioso, eu nem dormi direito Eu quero muito virar o urso Eu quero virar a marcha Caramba, a gente ia ficar muito top A gente tem que ir lá na loja de roupa galera Pra virar o urso e a marcha galera Vamos de limousine Vamos de carro, vamos de carro, limousine Uhum Marcha e urso A gente vai fazer fazer limousine não Isso aqui é uma Ferrari, rapaz Que Ferrari? Uma Lamborghini Vai pintar de qual cor? Não sei Você passou, você passou É lá atrás Volta, volta, volta Você passou Você caiu aí dentro Eu caí dentro Pô, já tá fazendo tudo que a marcha faz já Nem se transformou na marcha Já tá fazendo as coisas erradas Bora logo Deixa eu Caramba Esse carro é muito caro pra ficar caindo na piscina Ah não, não faz não Bora, bora, bora Tô ansioso, tô ansioso Tá todo mundo ansioso te esperando Eu já vou começar já Meu Deus O que? Olha aí, pai O que? Será que tem um bug aqui? Que isso? Quem colocou a cama aqui? Eu Olha galera Calma aí, vamos tentar deitar nela Não tem como deitar não Uou Uou Como que você subiu aí, mano? Eu subi aqui Que isso, mano? Calma aí, galera A Aninha descobriu um bug aqui, ó Uou Galera Ih, tem um barquinho aqui, filha Se liga nesse barquinho Ah não, não é barquinho não É estrela É estrela Galera A gente achou um local escondido, galera Aqui, ó, pai Aqui, ó Vamos deitar aqui Vai, vai, vai Levanta Não, pai É outra Galera, era pra gente se vestir de marcha e ruxo Mas a Aninha já tá aqui, ó Esconder Fazendo gracinha Fazendo gracinha, galera Não, a gente vai ter que reiniciar, mano Vai ter que reiniciar pra sair daqui? Aham Vai ter que morrer Não, tenta jogar aqui pro outro lado Que de novo a gente cai lá embaixo Ah, então vai Vamos reiniciar Vamos reiniciar Bora aí Ai, batido Nossa, deu um chutão ainda na mesa, galera Ainda tá com o espírito da marcha já, galera Tá doendo Uh Tá doendo? Calma aí, galera Pauseia no vídeo rapidinho Já passou, já passou Ai, não Já passou, já passou, já passou Ai Bora se vestir logo Bora A Aninha tá meio diferente hoje, galera Tá chutando tudo Saindo correndo Já tá pegando as coisas pra deve Tá difícil hoje, hein Ai, sua marcha Vai, ó Eu vou ficar aqui, ó Fica do meu ladinho aqui pra gente se vestir de marcha logo Ok De urso Então vamos lá Tira isso da mão, menina A marcha não usa isso A marcha sim Não usa nada Usa sim Vou ficar aqui do seu ladinho aqui, ó E aí dá pra eles ver nós dois, né? É Esse cabelinho aí que é o da marcha? É Sério? Sério Ó, eu já vou pintar aqui de marrom, né? Que o urso é marrom Caramba, você já tá sabendo já qual que você vai escolher? Sim Galera, é uma atividade, galera Então vai, ó Já tô marronzinho Meu Deus Se já tá marrom, só Já tô rápida já Ó, eu vou colocar roupinha Essa roupinha aqui, ó Né? Ó, boa Ó, pai Eu tô rápida igual a luz Igual a luz? Caramba, galera A Aninha já tá fazendo tudo já, mano Isso Vou te dar Calma aí, calma aí, ó Eu quero colocar aquela carinha de bobinho Eu gosto tanto dessa carinha de bobinho, galera O que vocês acham? Escreve aqui no comentário O que vocês acham dessa cabecinha de bobinho Desse rostinho de bobinho, né? Cabecinha de bobinho Que cabecinha? Ó Ah, eu tenho que colocar um acessório Pronto Caramba, Ana, já Pronto Mas não é esse rosto que ela tem, não É outro rostinho Eu sei Eu sei, cadê o rosto? Então não tá pronto Então eu vou abrir Cadê o rosto? Sei lá Só sei que eu quero colocar uma barba, velho Ai, gente Cadê o rosto? Eu acho que é lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Desce, 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 desce Olha, esse rostinho aqui tá legalzinho Sobe aqui Sobe, 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 sobe Aqui, esse daqui Esse aqui, que legal Ah, ficou legal Ó, ficou maneiro Pronto, já terminei Ai, peraí, peraí Então, deixa eu só achar minha barba aqui Ai, já terminei Eu não tô achando a barba, galera Achei, 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 achei Ai, ai, já tô terminada E aí, galera O que vocês acharam? A gente tá igualzinho? É, eu acho que sim Eu acho que a gente tá igualzinho, mano Vamos ali fora, pra ficar mais claro Me acha, me acha Tenta me achar Como assim? Cadê você? Tenta me achar Cadê você? Tenta me achar Tô tentando Oi Oi Macha, vem logo Ah Ó, no desenho A macha e o urso A macha e o chuchu É difícil, galera Eu quero falar A macha e o urso A macha e o urso A macha e o urso, galera Eles não falam nos episódios, né, filha Mas aqui a gente vai fazer a historinha E o urso e a macha vai falar Fala alguma coisa, macha Ih, galera Acho que a macha que não fala E o urso fala pra caramba O urso falando O urso Caramba, galera Vamos voltar lá pro acampamento, então Que é o lugar onde eles moram, né Que isso, macha A macha hoje tá meio diferente, galera Você tá indo aonde, macha? É pra trás ali, ó Pô, a gente pode morar na caverna do Etezinho do Prêmio O que você acha? Vai ficar escuro, né Ah, é Não tem como a gente colocar a fogueira lá, não? Não Nem lanterna, nem nada? Nem lanterna Isso, carro aí, abandonado É meu É seu Foi quando a gente tava testando, né, as coisas É Galerinha, a gente vai trazer várias historinhas muito maneiras aqui da macha e do urso, galera É, 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 é Vai ser muito top, né, filha? É Então, ó, se vocês querem que a gente faça a historinha da macha e do urso Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber A gente só vai saber se vocês querem mesmo, se vocês comentarem, galera Se vocês comentarem, a gente faz É mesmo, ó A macha só fica falando É mesmo, ó É mesmo, ó Puxo O que? Eu tô com uma paquinha Guarda isso, macha Não, não vou guardar, não Só você vai ser tirada Masha Eu não vou te dar Masha Vem aqui, macha Eu não vou te dar, vou te errar aqui Vem pra casa Não Masha Vem logo Vem Nossa, você não para quieta, macha Galera, essa macha aqui tá mais difícil do que a macha do desenho, hein Vamos comer o machimelo aqui Machimelo Vamos comer o machimelo aqui rapidinho Não, não Vamos comer o machimelo Masha Galera, acho que o episódio vai ser só eu chamando ela Masha, Masha Porque ela não para quieta, galera Eu vou enterrar Masha, vem aqui, vem aqui, Masha Comeu o machimelo Já tá na hora de comer, já, né Masha, me dá o machimelo, eu não tô achando Não Não quero Sai de cima do fogo, Masha Minha, nossa senhora, galera Vai ser mais difícil do que eu pensei cuidar dessa macha Ela é muito difícil, galera Eu tô ficando galho E até o próximo episódio Se vocês querem mais Eu posso te mostrar Deixa aqui nos comentários É isso aí, galera Já vai deixando aqui nos comentários Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Vocês querem que a gente faça? Vocês se inscrevem aqui nos comentários Eu quero Eu acho que vai ser mais fácil, né, filha? É mesmo Então vamos lá, filhona Vamos Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês gostem desse vídeo E já deixa o seu Like Um beijo, galerinha Tchau, galerinha Tchau, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau